Um ambiente propício para resgatar a cultura e saborear um bom vinho. Na última edição da Festa da Vindima, os visitantes mais uma vez celebraram a colheita da uva. E neste ano, os vitivinicultores têm de realmente agradecer. Foi uma das melhores safras dos últimos tempos, resultando em um vinho de excelente qualidade. Eu acho que essa safra foi uma safra espetacular. Ela, em todos os setores, o clima contribuiu. Aqui em Andrade choveu bastante na hora da colheita. No sul faltou um pouco de chuva, o que acaba harmonizando um pouco tudo isso, dando uma qualidade essencial na uva. Lá no sul acabou faltando um pouco de chuva, que acabou agarretando um pouco da qualidade da fruta. Aqui choveu, mas a particularidade da nossa uva daqui é uma uva de mais grau. Ela dá bastante açúcar, mesmo em condições climáticas, como aconteceu este ano, com bastante chuva. Então, o meu parecer ao final da safra foi espetacular. Eu acho que o safra, igual a 2013, está sendo, está excelente. A festa é marcada por vários momentos que encantam os turistas. Além da música e os pratos típicos, o grupo de dança Irani Produções Coreográficas faz uma apresentação especial. A energia dos dançarinos que fazem os passos tradicionais do povo italiano é contagiante. Ninguém consegue ficar parado e todos saem para dançar. Apesar de hoje possuir um dos processos mais modernos de fabricação de vinho, nesta festa, a Casa Geraldo faz questão de lembrar de uma antiga tradição. Os participantes são convidados a pisar nas uvas. Uma mistura de história, diversão e alegria. Hoje dá para notar que claramente na festa, o sucesso, né? Esse evento está contribuindo demais, eu acho, com propagação do que é a cultura que a gente quer popularizar aqui. Que é resgatar essa tradição bonita que Andradas tem de terra do vinho, entendeu? De Andradas ter parreira, parreiral, daquelas famílias antigas que, antigamente, né, pelas histórias de Andradas, existiam mais de 60 vinícolos de Andradas, entendeu? Que faziam seus vinhos, que faziam seus vinhos artesanais para consumo próprio. Então eu acho muito bonito a gente tentar resgatar isso aí de volta, entendeu? Esta turma veio de Americana pela primeira vez. Todos ficaram impressionados com a estrutura da festa da Vindima. Com certeza vale a pena. Com certeza, a festa é muito boa, vale a pena e é muito legal. Eu não era muito fã de vinho, mas hoje tive a oportunidade de degustar vários vinhos. Acabei gostando, estou aqui à noite, aqui aproveitando. Acho que vale muito a pena, curtindo muito. Vou mudar um pouco da cerveja para o vinho agora, aproveitar os dois. É boa, tem vários tipos de vinhos diferentes. Tem vinho mais encorpado, para quem gosta é uma boa pedida a vinho. A festa sempre atrai visitantes do sul de Minas e leste paulista. As reservas são feitas com antecedência e quem deixa para a última hora, geralmente, não consegue lugar. Com a divulgação do evento pelo país, esta última edição recebeu até mesmo visitantes de São Paulo. Vale a pena, é muito bonito. Está uma delícia a festa. Com certeza, muito legal. Quem é de entrada sente orgulho ao ver a Casa Geraldo realizando o evento de alto nível e simultaneamente promovendo o turismo local. Nós estamos muito felizes porque enaltece a nossa cidade, reforça a nossa festa do vinho, é muito importante para nós. A importância para Andradas, primeiro, penso que é a confraternização. Aqui nós temos diversas cidades, diversas culturas, diversas pessoas. E o bom é trazer essa alegria que tem tudo a ver conosco, que é o vinho. Esta foi a última festa da Vindima, mas outros eventos do gênero estão programados. Música O restaurante da Casa Geraldo funciona aos sábados, domingos e feriados, entre meio-dia e 15 horas. E a loja fica aberta toda semana. A gente está pretendendo fazer uma festa portuguesa agora em abril e uma espanhola em maio. E em julho vai ser o aniversário da Casa Geraldo, então a gente pretende fazer uma bela festa comemorando 10 anos de Casa Geraldo. A avaliação das três edições do evento foi positiva e novidades já estão programadas para 2014. A equipe da Casa Geraldo agradece a presença do público. Principalmente essa terceira, ela teve um público muito grande, foram 300 pessoas para mais presentes na festa. E para o ano que vem a gente está pretendendo fazer uma festa da Vindima diferenciada. A gente está aprendendo a fazer uma colheita noturna de uvas, levar o pessoal dentro do Parreiral para a primeira festa da Vindima. Então a gente está preparando já de como levar esse pessoal para dentro do Parreiral. E o ano que vem vai ter na primeira festa da Vindima uma colheita noturna de uvas. Vindima uma colheita noturna de uvas. Vindima uma colheita noturna. Vindima uma colheita noturna. Vindima uma colheita, esse negócio é uma novela que eu quero ver. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri